Tá aí? Tá pronta? Tô. Ana Cecília. Turma D. Meus pronomes são ela dela. Ana Cecília, não é? Você não é a melhor amiga da Ju? Você vai te atrasar. Relaxa. A Ju vai me dar carona. Ela sempre atrasa mesmo. Juliana, né? Um quê, garota? Não, não, não. Como que ela tá? Tô bem. Tá saindo com um garoto aí. Pedro! Garoto? Quem? Não, sei lá. Um garoto burro da Turma. Depois você não vai fazer nada. Eu não posso dar carona pra ela? A minha mãe vai perceber. Eu posso levar ela? Ei, o que é isso? Eu posso muito bem ir pra casa sozinha. Tô aviando. É legal, né? O que você achou dele? Olha, pra ser sincera... Ele não é como eu pensava, tá? E assim é porque tá apaixonada. Decide história, Isa. Rolou alguma coisa com a Juliana? A coisa mais legal em mim... É que eu sou sua melhor amiga. É que eu tô tentando entender o que aconteceu ainda, sabe? Isso vai ter um efeito de querer, né? Realmente, eu tô tentando entender o que aconteceu ainda, mas... Eu vou até a próxima. Legenda Adriana Zanotto